Abertura de conhecimento prático dos povos indígenas do Noroeste Amazônico. João Paulo Tucano, ativista indígena do povo Iepamazã, Tucano, também, nasceu na aldeia São Domingos, no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. É graduado em Filosofia e doutor em Antropologia Social pela Universidade Federal do Amazonas. É pesquisador do Núcleo de Estudos da Amazônia Indígena e fundador do Centro de Medicina Indígena da Amazônia. Integra várias sociedades científicas e publicou, entre outros trabalhos, o livro O Mundo em Com a Teoria Indígena e os Cuidados sobre o Corpo do Alto do Rio Negro, no livro de 2020. Então, com a palavra, João Paulo Tucano. Até mais uma vez, boa tarde ou boa noite, né? Na minha tese ainda é boa tarde. Muita gente já passou, já falou temas que é pertinente para nós, indígenas, não indígenas. E como eu sou o último, eu vou tentar inventar outra linguagem, né? Eu vou falar a mesma coisa. Então, é... Apresentação. Foi apresentado. Então, eu já vou começar dizendo o tema que eu escolhi e sugeri. No meu livro, por exemplo, Teoria Indígena. Professores, vocês são pesquisadores, já devem entender por que eu estou dizendo isso. Já foi um ponto de debate em várias outras seminárias, mas eu insisto em falar e eu vou dizer o porquê. O tema é a Casa de Cristão. Trindade do conhecimento prático dos povos indígenas do alto negro. A nossa teoria começa a colocar e apresentar que o cosmo é habitável. O domínio aquático é habitável. O domínio aquático é habitável. E nós somos um dos habitantes humanos. Eu queria já começar no mestrado. Eu sou dessa região, do estado do Amazonas. Eu venho daqui, né? Sou da Brasília do Instituto São Gabriel. Mas minha comunidade fica entre Brasil e Colômbia. Então, eu tenho dificuldade de falar um pouco espanhol, porque também falo mais tucano e português um pouco. Então, isso aqui é para mostrar que, quando nós falamos de nossos conhecimentos, nós temos aparatos conceituais próprios. Então, quando olho para vocês aqui sentados como não indígenas, exceto meus parentes indígenas, eu vou estar olhando a partir dos meus conceitos próprios. e olhar a cara de vocês. Então, o nosso conhecimento, nós indígenas, somos sempre olhados nessa figura. E o conhecimento ocidental se auto-olha assim, de outro jeito. Então, é decidido. Em 2011, eu optei, não pela escolha profissional que eu queria ser, antropólogo, mas foi uma questão que aconteceu na minha vida e marcou, e que hoje eu sou antropólogo. Quando o meu orientador me convidou para participar da seleção de políticas afirmativas do programa pós-graduação, ele me dizia que tinha quatro vagas para os indígenas. Ele dizia, mas tá bom, e o que eu tenho a ver com isso? Aí ele dizia, não, mas é para os indígenas, mas eu não quero ser antropólogo. Aí tá, é uma história longa, mas no final eu disse para ele, depois de três tentativas que ele me fez, o convite, né? Aí eu disse o seguinte, putz, cara, se tu for na minha região, São Gabriel, onde vocês viram, na cidade, então deve saber, cada esquina que você encontra antropólogo, mas você veja lá e pesquisa, né? Se vacilar, cada sala de aula tem indígena antropólogo dentro do aula, ou gestor da escola, né? Pô, você é mais antropólogo, vai ser mais um professor, vai ser mais o gestor da escola? Não dá, né? Aí nessas alturas, meu orientador disse, mas pense bem. Aí eu pensei. Primeiro não quero, mas agora é uma possibilidade, né? Se você me permitir eu fazer pesquisa, você, você como antropólogo, me arrisco dizer que sim. Aí eu disse, mas como assim? Pô, gente, você não está pesquisando nós indígenas há séculos? Vem de lá, não sei de onde, vão na nossa comunidade, ficam sem mulher, sem filho, bagulho, fumando demais, o que passa na cabeça de você, né? Então, isso foi levado, pegando, assim, uma questão, e foi quando eu disse assim, eu vou tentar ser antropólogo. Daí eu fiz a eleição, e minha proposta inicial era que fazer um estudo sobre ciência a partir da biológica indígena. Então, a minha primeira proposta era um olhar indígena sobre a ciência. Só que no processo de aprendizagem, eu fui tendo crise, porque a etnografia que eu fiz no ímpar, né, sobre etnologia, quando eu comecei a analisar, eu percebi que eu não tinha algumas teorias que eu pudesse lançar a mão para fundamentar a minha análise do ponto de vista indígena. Nós temos, sim, essas coleções, traduções de narrativas, míticas, etc. Daí eu propus pensar o pensamento indígena. Ou seja, uma coisa é vocês, com suas teorias que vocês têm, analisar a minha história. como acabou de ser feito. Outra coisa é eu pensar o meu pensamento. Então, aí vem uma relação que eu tenho com a antropologia, de tomar a antropologia como instrumento para até buscar o que está por trás dessas histórias chamadas de mitos, lendas, narrativas míticas, etc. Daí minha dissertação, dissertação, que é essa aqui, o Aima San, Peitos Humanos. Quando eu comecei a investigar, eu perguntei para o meu pai, pai, o que é o Aima San? Porque meu pai é o grande interlocutor dos antropólogos mais renomados do Brasil, através do ISA, né? Sempre buscaram ele, etc. Aí ele disse, pai, você não sabe não? É peixe e gente. É peixe e gente, pai? Por quê? Ah, o Aima San é peixe. Né? Mas eu fui investigar de forma que a linguagem do meu pai dizia assim, os brancos também são Aima San. Ela dizia, mas como eles são Aima San? São peixe e gente? Não, eu dizia, não, não é que eles são peixes. Eles são humanos que habitam, que moram longe da gente e são perigosos. Por que eles são perigosos? Ah, porque eles têm armas. Ah, porque eles inventam as coisas. Eles conhecem muita coisa. Ah, tá, beleza. Hoje são nossos colhados, né? São nossos parentes diretos. Aí ele disse, não, mas também tem o Aima San, o Aila, que cuidam da chuva, do sol, das estrelas. Aí ele dizia, mas como, pai? O Aima San, o Bancos são Aima San, e uns também tem Aima San, Aila. E como que eles chamam isso? Não, isso pode ser chamado de gente estrela. aí eu comecei a analisar que essa tradução como vai e maçã nada mais é que a gente utiliza um animal, um elemento que existe naquele lugar e utilizamos ele como epônimo. Não sei se você está querendo entender. Por exemplo, meu pai disse que o céu é habitável. São vai e maçã. só que eu não sei o nome dele direto, mas eu vou utilizar o elemento que existe nesse espaço para dizer que ele mora ali. Aí, gente estrela. Daí comecei a pensar e dizer também, não, também no rio. Existe, gente. Vai e maçã. como é que a gente sabe? Ah, são gente piranha. Esse lado é uma casa. Aí tem piranha. Então, são vai e maçã. Aí, beleza. Fui pesquisar, entender melhor. Diz que, não, ali tem o vai e maçã, mas utiliza o nome do peixe que está ali para nominar esse vai e maçã, esse nome que mora ali. Daí vem a minha discussão, que a categoria de vai e foi motivo de uma confusão generalizada no Rio Negro. Pois o termo vai e maçã, tradução pela letra, é vai e peixe, maçã, gente. Pessoas. Assim, vai e maçã, com if, seria entendido como peixe, gente. Toda razão. Todavia, na cosmologia tucano, peixe não é gente. É uma categoria que se presta como um veículo especial da comunicação entre humanos iguaí maçã, residente do dono de trações aquáticas que disseram. Então, daí vem a minha dissertação, no dia que vocês estiverem com raiva um dia, se leiam, aí vocês vão ver, acessar esse conhecimento. Eu fiz esse trabalho, concluí, foi publicado, daí a gente começou a levar a sério um pouco esse pensar, o pensamento indígena o nosso, a maçã do outro dia. Aí volta lá no texto. Aí a gente fala assim, no programa de pós-graduação pela política afirmativa foram entrando mais, mais jovens, mais indígenas, e nós decidimos, vamos investigar o nosso sistema de pensamento ou conhecimento indígena do outro lado de negros. Dentro de neais, núcleo de estudo da Amazônia indígena, orientado pelo professor Gilto Mendes e o professor Carlos, juntamente com os colegas não indígenas e demais, onde é bruxemo durante dois anos, aí nós chegamos a entender e minimamente criar um modelo que possa ser compreensível de forma didática. A casa de cristal é um termo que quando o meu pai e meus irmãos falam assim, existe burpó. Burpó não é esse fenômeno que acontece. Burpó é pônimo que nós utilizamos para denominar a força que o nosso demiurgo tem de construir as coisas. Daí o meu pai fala que eles moram na casa de cristais. São nuvens transparentes, de verência, título. E a trindade de conhecimento indígena, prática dos povos indígenas, essa palavra trindade a gente emprestou de vocês. Os padres quando chegavam lá os ensinados no treino e chegavam lá e dizem três pessoas ao mesmo tempo um. como, né? Pai, Espírito Santo, né? Pai, Espírito Santo, filho, né? São três. Mas eu só para entender, né? Pode. Daí quando a gente comecei a investigar a gente também percebeu que nós povos indígenas do alvo negro temos três grandes conceitos que fundamentam o pensamento ou conhecimento ou a prática indígena nossa. E o é um conceito que inclui logo depois vou falar que foi traduzido ou apelidado de mitologias lendas, mitos, narrativas míticas. Outro conceito grande é o Barça-Cécefe que foi apelidado de bens e mentes. Não tem nada a ver. É parecido, mas não é. Barça-Mulé foi apelidado de rituais parecido, mas não é. Então, aqui é meu pai, meu sobrinho e eu estamos interagindo, falando dessas histórias nossas, etc. Meu pai que está fazendo Barça-Cécefe, são meus tios, esse é o meu tio que estão dançando na festa e tal. O que seria para nós que tio conceita? Chamamos de mitologias. É um conjunto de narrativas míticas que são o resultado das tramas sociais vivenciadas pelos demi-urgos responsáveis pela origem, pela organização do mundo, da humanidade, dos seres, das coisas, das técnicas, das paisagens. Neles encontramos lições, as regras, as obrigações, a origem, as doenças dos Barça-Cécefe ou dos vencimentos, as etiquetas, comportamentos e conceitos. Exemplo, o conceito do corpo que eu trago depois. Daí, para nós, por exemplo, quando a como ela falou sobre o pênis grande, daí a gente extrai a lição. É uma lição que está ali. Ao mesmo tempo, ali está como cuidar as doenças que causam nessa parte, o órgão genital do homem. Ali está regras, missões. Está implícita. Nas nossas histórias, estão escritas nas cachoeiras, nas corredeiras, nas pedras, nas paisagens. Então, quando nossos pais falam para nós que o Iepauac, ou Demiurgo, passou do Rio de Janeiro até lá no Rio de Janeiro, ele vai iluminar cada corredeira, cada lugar. e foi traduzido como casas sagradas. Não sei, porque eu ainda não consegui entender, deu da minha concepção indígena, o sentido de sagrado. Não tem esse conceito sagrado. Não tem conceito de espírito, não tem conceito de fé, não tem conceito de rezador, vencedor. não tem. Mas, aqui eu trago uma questão para problematizar. Essas chaves da religião foram utilizadas e são utilizadas para traduzir nossos conhecimentos. E essa tradução enquadra nosso conhecimento na lógica da ciência, ou na lógica da religião. não é. Então, para mim, esse é o grande equívoco. Segundo ponto, quando a gente estuda a teoria do desenvolvimento do pensamento, é escalonado. Começa mito, religião, não sei o que, teatro, e vai subindo até a ciência do topo do conhecimento, que é a razão. Então, quando nós, jovens indígenas, que estamos na universidade, começamos a traduzir a nossa conhecimento a partir dessas chaves de religião, do meu ponto de vista, nós estamos reproduzindo apenas aquilo que nós aprendemos de fora para dentro. Por isso, eu tentei fugir dessa chave e trazer outras coisas. Então, minha tese, minha dissertação é isso. Então, o primeiro grande conceito é esse. Então, por exemplo, se eu não souber o meu processo, da minha história, como nós surgimos como humanos, eu não vou chegar a dizer que eu sou Tucano. Porque é a partir dessa história que nós construímos o nosso corpo, construímos como pessoa. A tese está aí para um dia que vocês estiverem que o raio estão meio de novo. Outro grande conceito que eu falei é o Marcelo que foi a habilidade de benzimentos. É a habilidade de um especialista, ou seja, eu estou tentando fugir aqui chamada de especialista, que seria aí como balhar mulheres que são especialistas que foram sendo lidas a partir da chave de pajé. Por mais que o pajé seja tupi, mas para nós parece que não cabe bem. É por isso que eu trago esse tema especialista. em evocar, diferente que invocar, e pôr em ação as qualidades sensíveis, amargura, doçura, acidente, frieza, que produzem efeito de aprendimento sobre dor ou doença, elementos e princípios curativos contidos em diversos tipos de verdade, minerais e animais. Por exemplo, quando meu pai vai fazer uma ferida, ele vai evocar qualidades ou substâncias travosas que contêm os vegetais. Então, quando ele pega isso, está fazendo isso, está evocando. Agora, tem uma questão, ele tem que saber os vegetais que contêm aquela qualidade ou aquela substância. Senão, ele não vai fazer nenhuma manipulação. Portanto, diferente de rezar Pai Nosso, Ave Maria, queridos pais, meu pai não está fazendo isso. Eu trago essa palavra chamada de uma manipulação metaquímica, metafísica das coisas. Ele está manipulando. Assim como vocês que são médicos, enfermeiros, pesquisadores dessa área, vocês vão lá na floresta, pegam informações, pegam plantas, etc., levam no laboratório, começam a analisar e daí vocês extraem substâncias, o princípio ativo, operativo e tal. Meu pai não precisa fazer isso. Ele só precisa saber, atacar a astronomia das coisas que contêm aquele determinado elemento que ele precisa para poder manipular metaquimicamente e transformar uma água em um agenciador de cura de proteção. Por isso que nós utilizamos tabaco, água, aquele elemento. Também para o bem e para o mal. Assim, para nós, o barco ser certo, é um conhecimento mais importante que existe. A partir dela que eu posso manipular as coisas. Para o bem e para o mal. Aí uma vez no centro de medicina uma senhora chegou e falou assim, eu tenho fé porque o o parjê vai me curar. Beleza. Mas você tem fé também que ele pode te matar? Não, não, não. Para o mal. Então eu disse para ela, não, a mesma coisa. O médico, por exemplo, nessa dose que ele vacina, é daquele mililitro, não sei o que, mililitro, sei lá como se chama. É remédio. Aumentou aquilo, já é veneno. Do contrário, é a mesma coisa. meu pai pode fazer bem o mal. Mas isso também é controlado, sabe? Não é bem bagunçado, não. Outro conceito maior, que é parça-mãe, que é a habilidade de rituais. É um conjunto de práticas sociais relacionadas à formação de novos especialistas, música, epilografia, etc, etc, cotidiano. Então, se a gente prestar atenção, a gente vai, nós, antropólogos, pesquisadores, aonde a gente for, qualquer sociedade, a gente vai ver essas práticas sobre a origem do mundo. Todo mundo, todo o povo tem sobre isso. Origem do mundo, origem das coisas e tal, são teorias. Práticas de cuidado e saúde, está aí. As práticas sociais, formar-se novos especialistas, dança, fazer um sábio, pescaria, tudo isso está conectado. Mas, quando o meu pai, como eu disse no início, fala isso, ele não fala assim como eu estou falando. Ele vai conectando as coisas. Por exemplo, esse pênis, que é grande, que aconteceu isso, mas para fazer bastante série de cura de tal doença que é, nessa região, você vai fazer assim, 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 vai conectando as coisas e formando. Então, como eu costumo dizer, é pequeno, tire-bolso que eu estou passando, mas tem um livro aqui, se você quiser ver. que eu estou vendo aqui. Então, meu livro de tese vem exatamente para entender melhor qual é a concepção nossa, indígena, sobre a doença para além dessas práticas. Eu trago essa discussão porque, uma vez, a gente foi discriminado, literalmente, por médicos. quando aconteceu em 2009, meu pai estava em Manaus comigo e minha sobrinha tinha vindo da nossa comunidade para tratamento da picada de cobra. E a primeira coisa que os médicos quiseram fazer foi amputar o pedreiro. Aí a gente entrou em desespero porque não é nossa cultura cortar e salvar para salvar a vida. A gente cuida e faz tudo. É uma história longa, mas eu vou resumir em dois fatos. Nessa luta, a gente tentou, mediada pelo Estado Público Federal, reunir com os médicos, com a equipe médica, fazer uma proposta de que a gente poderia fazer tanto a biomedicina e meu pai, meu tio também, fazendo barcessão juntos. A princípio, no Brasil, é nosso direito constitucional e tal. Mas foi um começo de grande conflito. E duas fatos me marcou muito que mudou um pouco a minha vida também. O médico, sentado assim, ele disse assim, Pajé, por que você não quer que ampute o pé da tua neta agora? meu pai, acho que alguém conhece, quem não sabe falar português um pouco, arranha, acho que eu falo melhor que ele, mas não é tão bom. Começou a falar para ele, não, do ponto de vista nosso indígena, não é que o pé dela está ficando podre, ou necrosando, é que uma reação com sangue, veneno, o cobra que está ali circulando e tal. E o médico, visivelmente chateado, levantou e disse, eu estudei oito anos, se a gente não ocultar o pé da tua neta, ela vai morrer daqui a três dias. Portanto, eu sei o que eu estou dizendo, eu estudei para isso, eu sei, eu como trícipe, eu disse, mas eu estudei um dia, não frequentou a escola. Aquele momento, para mim, foi muito dolorido. e triste. Tá, depois a gente começou a lutar, 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 e começaram a discutir nos jornais. Daí entra a reportagem da Laísa, Vinha, se deve saber, que ele dizia o seguinte, a razão era o seguinte, que não ia permitir a entrada do pajé dentro do hospital, cantando, pulando, tocando maracá, tambor, fazendo fumaça, para fazer ritual de cura da neta, pajé, porque ali era hospital, lugar de doentes, lugar de silêncio. Aí respondi, falei, você está certo, certíssimo. Você sabe que é festa do boi bumbá? Famoso, não é? É o pajé do boi bumbá que faz isso. Canta, dança, pula, faz o maracetado, cura o boi. Fica feliz, vamos lá dançar, pular, beleza, né? Mas em dia não cura o boi, a gente come o boi. Que graça, né? Então, esse imaginário reproduzido pelo esse médico e sua equipe é muito presente na sociedade. Um pajé de pocá, de maracá, de fulá, de toal e tal, a sociedade conhece, assim, porque foi construído ao longo do processo histórico de contato, essa imagem, essa linguagem. Para desconstruir isso é caminho longo. É o que nós estamos tentando fazer. Eu tentei, junto com meus colegas do Polo de Pó-Graduação, no Clonista da Amazônia, em V&A, estão tentando fazer. Daí eu falei, não, quando for doutorado eu vou pesquisar uma questão. Porque o médico, ele age sobre o corpo, intervém sobre o corpo a partir dos conceitos que ele estudou na universidade. Se ele não souber quem é o corpo, eu não vou fazer nenhuma intervenção sobre o corpo. Nem o médico, nem o enfermeiro. Aí eu pergunto, qual é a concepção que o meu pai tem sobre o corpo para poder fazer barcéssé? O que ele faz? O que ele pega? Uma água e manipula isso metaquimicamente, transforma isso em remédio e a pessoa fica curada, sarada, fica bonita, inclusive. Dizem porquê. Aí foi verificar, mergulhei, descobri que o conceito do corpo se configura como anterior aos modos operantes de prática de cuidar da saúde. Ou seja, antes de meu pai pegar o corpo a fazer barcéssé, ele tem um conceito muito bem claro sobre o que é o corpo para ele. Daí vem essas questões. O corpo é como um microcosmo para ele. É a síntese do cosmos. É a síntese de tudo que existe no mundo. Ela é formada pelo Bollé-Yusser-Kartiró, que eu tentei traduzir como vida-luz. Essa luz que estamos vendo, mas a luz na sua essência, na sua qualidade e essência. De Ucrin-Kartiró, vida-floresta. Eu tentei achar outro termo melhor, mas não consegui. Seria vida-vegetal. De Itá-Kartiró, vida-terra. Arco-Kartiró, vida-água. O Ecrin-Kartiró, vida-animal. Ome-Kartiró, vida-argua. Esses seis elementos que constituem o corpo. e, portanto, ela é micropósmo. Todos os corpos, ele diz isso, está na minha tese, é constituído desses elementos. E qual é a diferença entre o cachorro, uma paca que é gostosa, dos humanos? O nome, Marçã-Kartiró. Ou seja, nós temos, eu consegui perceber, ver que o corpo está conectado numa teia de relações com todas as coisas que estão no nosso entorno. Terra, água, floresta, céu, vida-animal, etc. esse movimento de fazer é um movimento animal, diferente do outro. Mas nós distanciamos dessa condição animal na medida que a gente tem o nome. Por exemplo, eu sou de Úcuri. Úcuri é um dos nomes exclusivamente do grupo tucano. Dessano tem seus nomes, Tujuca tem seus nomes e outros povos, outros negros, 23 povos diferentes têm seus nomes. Eu não posso nascer de um grupo tucano e ser nominado com o nome Dessano, que ali não sou mais tucano, eu sou Dessano. Ou seja, meu nome me conecta à história, teorias que eu falei, me conecta ao território, me conecta à estrutura social, me conecta à noção de casa, me conecta à noção de meu artefato de trabalho, de pesca, de relações, etc. Então, essa é a dimensão que eu chamei na minha tese de uma dimensão metafísica, que me conecta a outras dimensões. Isso aqui é muito importante porque a partir dessa noção se entende as doenças, se entende o desequilíbrio do corpo, se entende o desconforto, se entende as doenças. A partir disso que meu pai, meus tios, começam a cuidar das pessoas. Por exemplo, assim, na filosofia rionegrina, eu estou dizendo a rionegrina porque nós somos 23 povos, temos a mesma base conceitual, é de concepção, o corpo humano é dinâmico, algo que está sempre em transformação. Essa transformação pode se dar pela qualificação via abastecé, pelo uso de seu tirão e pelo devir os mortos. De boa moda, os animais e vegetais são dinâmicos, se transformam e multiplicam. dessa maneira o corpo e as coisas do mundo não são algo fixo, mas estão em constante transformação. Essa questão, quando vocês forem ver as teorias nossas, vocês vão ver de forma muito clara. Porque o corpo com todas essas dimensões, como o microcosmo, ela é potência, ela é capaz de virar água, ela tem potência para virar uma fumaça, potência para virar um animal, potência para virar tudo isso. Aí vem uma questão que não coloquei na tese, duas questões que eu quero colocar. Primeiro, essa tecnologia que hoje são utilizadas para a criação de desenho de animação, colocar um animal nas condições humanas é a tecnologia indígena. De outra forma. Quando a gente fala nossa história, a gente vai utilizar os animais como portadores de voz, portadores de comportamentos, portadores de etiquetas. portanto, para que não é familiarizado, o que eu estou falando aqui pode ser algo muito estranho. Meu pai diz assim, o mundo foi construído, tem demiurgos que habitam no cosmos, um dia eles resolveram criar, ou construir o mundo terrestre. Fizeram a terra, fizeram a água, fizeram a floresta, foram ver os animais, no último que fizeram surgir os humanos. Por quê? Porque estava tudo já planejado e habitável para os futuros humanos. E os bichos? Os bichos já existem. É anterior à existência humana. Portanto, essa transformação e a linguagem que a gente utiliza pegando um animal, não é que ele é humano, é que nós que lançamos uma mão, dámos voz para eles para pensar e transformar. Esse mecanismo é... não sei se eu estou viajando demais, mas é isso que acontece. Então, nesse sentido, também o corpo, como eu falei, tem uma potência, uma potência de transformação. Para não do alto e o negro, o perspectivismo, não é algo permanente, é algo transitório. Ou seja, por exemplo, eu, se eu dominar barcéssé, ou benzimê, para eu apropriar da roupa, da onça, eu vou me apropriar para determinar as finalidades. Aí você tem que ter barcéssé para isso, né? Então, vou andar como uma onça mesmo, predadora mesmo, caçar, brigar meus inimigos, mas isso tem um prazo, no máximo, seis meses. Daí, essa roupa tem que ser tirada e eu tenho que botar para ser humano. Assim, quem souber barcéssé, para apropriar qualquer roupa do animal, pode fazer. Portanto, é muito presente para nós a questão da cobra. A cobra para nós, não é que ele é humano, é que nós utilizamos a qualidade da cobra para determinadas possibilidades. Portanto, nesse sentido, o perspectivo para nós é transitório. Então, essa é a teoria que eu falo, defendo, está aqui. E, baseado nisso, esse fato que a gente começou a abrir, depois foi estudar, terminando, a gente teve a ideia de criar ou fundar o Centro de Medicina Indígena. Aqui, o que eu quero trazer é uma questão porque a gente ousou contra medicina. Porque, conceitualmente, você deve estar olhando a medicina tradicional ancestral, milenar, que hoje dá-se votos e etno, etnomotênica, etnostória, etno, não sei o que, etno, medicina. De repente, eu sou etno João Paulo. Então, tudo vai. Aí, se é babado, se é babado, você vai babado sete vezes. Medicina. Aí, quando eu coloquei, a gente ousou colocar isso, o meu professor disse assim, pelo amor de Deus, vai com calma, porque você pode ser processado pelo Conselho Nacional de Saúde. Aí, eu falo, beleza, por quê? No Rio de Janeiro não tem medicina. Tem alternativa, tem isso, aquilo e tal. Aí, veio, eu quero pegar a chave do meu Deus. Gente, o meu Deus acabou de dizer que a presença indígena no território brasileiro data-se 12 mil anos. Alguém vem me dizer que os povos indígenas não têm medicina? Pera lá, meu Deus. alto lá, não medicina no sentido conceitual, pedalento, mas no sentido de arte de cura. Quando a gente pensa no sentido da arte de cura, todos os povos têm. e nós estamos utilizando barça-se, o benzimento e planta-medicinais há 12 mil anos. Há 12 mil anos, estamos manejando a floresta, manejando o rio, a terra, desenvolvendo tecnologias em arquitetura, conservação de alimentos, desenvolvendo medicina. 12 mil anos. E alguém que chega no meu território 522 anos vai me dizer que eu tenho uma medicina alto lá. portanto, daí nós criamos, mudamos em 2017, até hoje, já atendemos em torno, até o dia que eu saí, 8.700 pessoas, desse número, 99% são não indígenas, aí vem todo mundo, aqui estão. uma coisa interessante é que essa passada, 99% são não indígenas, aí o pessoal pergunta assim, mas como é que o teu pai trata a saúde dos não indígenas? Meu amigo, meu pai tem conceito de entender tudo em classe do corpo, assim como o médico que estudou na universidade, pode ir a qualquer lugar do mundo, cuidar da saúde da pessoa, porque ele sabe o que é o corpo, ele sabe o que é doença, qual é o remédio e tal. do contrário, meu pai também, pode ir a qualquer lugar, da terra, cuidar da saúde das pessoas, porque ele tem conceito, tem concepção muito bem clara sobre isso. Daí, vem toda essa questão da nossa luta. Hoje, nós somos referência, nós recebemos vários estudantes de medicina, lideranças, incluindo Copenau, para visitar, esse é meu tio, que está fazendo parcer certo, aqui está dando palestra, ensinando jovens, e aqui eu quero chamar a atenção de uma questão. Hoje, com pandemia, se olha muito, se vota muito no uso de plantas, que é algo vizinho, algo poupado, algo que você manipula, você faz. Mas quando a gente fala de Barcessé, pegar um cigarro e transformar isso em agente curativo, é muito difícil ainda, porque não é compreensível na lógica da ciência. Portanto, nós não temos apoio nenhum. Agora que nós começamos a ter apoio de uma instituição, qual é? a Escola Viva, que é do Crenac, da Cristine, Pacuá, Papá, e eles começaram a ajudar nós. É com isso que nós estamos matando a casa e com tudo que a gente vende. também inquieto, se é para inventar, vamos inventar, se é para abacalhar, a gente vai ter que abacalhar mesmo. Então, você sabe o que é abacalhar, né? Ah, tá, beleza. No ano passado, a gente criou, fundou o Biatui, Casa de Comida Indígena. Quero convidar vocês. É onde nós servimos a nossa comida, mas de forma melhor um pouco, né? Usando pimenta, tucupi, cachiri, farinha, chibé, mujeca, peixe muqueado, e etc. O único produto que a gente utiliza lá é sal, que a gente ainda não recuperou, não reconstruímos a sal natural, né? Daí, o objetivo nosso é exatamente isso, né? O projeto, Biatui, é uma proposta de marcar a presença em dia na cidade de Manaus, fazer a nossa cultura por meio da comida e demonstrar que comer formiga, né? Sarrai, sarrai e formiga, né? Não é ser bicho para maduar. Então, comer formiga é qualidade de vida, de dieta, é isso. Então, são duas iniciativas que a gente chama de desobediência civil. Obrigado. 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 Obrigado.